Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice Moro aqui em Moçambique, amo o Brasil e o povo brasileiro e hoje trago o vídeo aqui de um moçambicano que mora no Brasil, ele mostrou uma receita que tem, é de Moçambique praticamente mas tem também no Brasil, espero que gostem, não esqueça aí de se inscrever, compartilhar com os seus amigos e familiares e bora lá gente Olha só, eu acho que vocês cantando Um moçambicano que estiver assistindo aí, me diga Ah, badia Bom dia meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Manjade de Moçambique, África, que sejam bem-vindos Ah, olha só gente, supermercado muito grande No Brasil, em todo lugar, tem supermercado muito gigante Olha isso Galera, entramos aí no mercado aí, queria mostrar uma coisinha para vocês, mas tem música, aí desiste Tem música, então vocês já sabem como é que é, quando é questão de música, tá? É verdade Então vamos continuar aqui, vamos por aqui Vamos por aqui, e estou com a minha xingling, olha lá Estou com a minha xingling aqui, e vou pedalar com cuidado, porque a galera aqui já vem por aí, desde domingo, domingo o povo quase não respeita o trânsito aqui Hoje é domingo, não respeita nem um ciclista, nem nada, então a gente tem que ir com cuidado Vamos lá, vamos descer por aqui Tá? Isso aí, meu povo Eu acho que bike no Brasil, quase todo mundo tem, né? Tipo, é uma coisa fácil de ter, né? Assim, acho muito legal isso Olha só aí Vocês se inscreveram recentemente, pode ser que não saibam quem que é, mas quem já está inscrito há muito tempo, que assiste todos os vídeos aqui do canal, vai lembrar quem que é a pessoa que vou receber ela aqui Não vou receber não, vou encontrá-la aqui para matar a saudade, que a pessoa está viajando para São Paulo, tá? Então, aguardem aí, tá? Estou aqui agora, nessa avenida aqui, avenida Rosana Muta, que hoje é domingão mesmo, né? Padaria Santa Clara Ah, claro Ah, claro Então, a gente marcou de se encontrar nesse ponto aí, ó Aí, ó, supermercado Epa, marcamos de encontrar aqui, porque a pessoa não conhece muito bem Colocou lá no GPS, aí a gente se encontra nesse mercado aí, tá? Ah, que legal Esse aqui é o movimento aqui do mercado, tá bom? É padaria que tem feijão aí E hoje também tem tropeirão, olha só aí Tropeira aqui, ó O tropeiro de Rogério Olha lá, o tropeirão de Rogério É, foi o dia do tropeiro Isso aí E hoje também é o dia do frangançado Olha só Agora é domingo, ó Gente, o que eu acho incrível, é que aí, vejo que tu padaria Mas a padaria é do lado E tem isso tudo, nossa Assim, frangançado, tropeirão Nossa senhora Acho que aqui não é padaria A galera também passa aqui Toma um lanche, olha a ciclista Padaria Hoje é dia de ciclismo, tá bem? Olha só aqui, olha a ciclista Galera de ciclista, o ciclismo aqui, ó Aí, tá vendo, né? Bom dia, bom dia, tudo bem? Pra que lado, então, se estão pedalando? Pra onde? Confis Confis Confis? Estão pedalando pra Confis? Confis, você já tá lá pra subir a 404 Aham Retornando do aeroporto Ah, tá, olha só Então, pedalar pra Confis Lá na zona do aeroporto, né? Aí vão dando uma volta, você já tá lá Nossa, legal demais, hein? É isso aí Um dia eu vou me juntar com vocês É isso aí, tamo junto Valeu Virou uma coisa, gente, diferente que eu acho Logo que o mandia tava gravado O outro homem ali apareceu também pra querer falar alguma coisa Coisa que em Moçambique não é comum Eu não entendo porque que o meu povo não gosta de aparecer nas câmeras Mas eu às vezes entendo também, gente Aqui não é comum muita gente tá lá gravar vídeo Que nem no Brasil, né? As pessoas já estão acostumadas as câmeras Não ficam naquela Por que que a pessoa tá me gravando Porque é muito raro, né? É... Aqui é Moçambique de Vê Camila, mas aí no Brasil Muita gente tá gravando Nossa, e muitos canais do Brasil Então... As pessoas estão à vontade Agora, esta padaria que tem tudo isto Nossa Senhora Eu acho que é tudo igual Aqui tem carne Tem feijoada Meu Deus Que padaria é essa, meu pai do céu? Padaria que só vende pão E talvez um bolinho Só um bolinho mesmo Mais nada Aqui a padaria é mais dedicada à venda de pão Somente pão Esse bolinho, se tiver Nem toda hora tem Às vezes só tem um período da manhã Enfim, complicado isso Pois é Então, viram Eles estavam a pedalar Estavam aí pelas cidades aí Confiche Na cidade de Confiche Onde fica o aeroporto Aí são os Edalapa E por aí vai Pedalada aí É muito legal Muito legal Domingão aí, ó É isso aí Então vamos aguardar aqui, galera Vamos aguardar aí Ali é um movimentão aí, ó Ainda é muito cedo Esse que é o movimento aqui Do... Dessa avenida Desse bairro, tá? Ali na frente ali É um posto de saúde ali Polo Clínico Ali, ó Então aqui vai ser o lugar bem bom, tá? Então... Aguardem aí Logo logo ela chega aí, tá? É só aí Pois é, galera Então ela chegou aí Tava um pouco perdida Foi cair lá no centro da cidade Que tem dois mercados aqui Foi cair lá Aí Bom dia Bom dia Ela tá aí Agora está a senhora bem, viu? Ah, chegou Ah, a Diana Vocês lembram dela, né? Bom dia, bom dia É isso aí, galera Vamos que vamos, né? Gente, eu não conhecia a Diana Chegou, chegou Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Suze, como tá? Tente saúde, né? É, fi, vocês foram pela estrada de terra Tô vendo o cara aí É cheio de poeira É Ok Pois é, galera Então não deu pra mostrar muito bem a Diana Foi muito apressado, tá? Foi com muita pressa, então não deu Mas, é... Eu pra... Matou a saudade dela, né? Geralmente, São Paulo trouxe um envelope pra mim Que eu tinha deixado lá Tinha deixado lá umas cozinhas Que eu precisei Então ela veio pra Minas Gerais pra... É... Umas reuniões aí Aí acabou passando por aqui, né? Aí já foi embora pra São Paulo E vejam só o que temos aqui hoje, ó Domingo de Pentecostes Ah! Legal, gente! É muito bacana isso! Nossa senhora Bem! Umas reuniões aí Umas reuniões aí Até mulheres estão tocando aí, muito bem, nossa senhora. Amém. Acho que isso também só acontece no Brasil, nunca aqui vi as pessoas assim reunidas, tocando, nossa senhora, arrumando um sítio, né, muito legal, aqui nunca vi mesmo. Então galera, vamos continuar aqui, tá, vamos mostrar algumas coisas aqui dessa região também, né, já encontramos a Diana, já recebemos a minha encomenda ali, que estava com ela, e estou aí pedalando aqui, vou mostrar um pouco pra vocês a região aqui também, tá, vamos a isso, meu povo, né, pois é, já estamos aqui, ó, ali mais frango assado, vejam só, porque tem muito frango assado, olha lá, domingão é assim, frango assado ali também, vamos atravessar por aqui, vamos pedalando, indo por aqui. Cuidado, porque eu, pá, como é domingo, é confins de aeroporto, por aí, aí nós vamos por aqui, pedalando, aí a minha xinglinga, aí, vamos lá, é isso aí, vocês conheceram Ai, gente, quando eu vejo, mandiaco, imagina eu também andando nessas ruas. É, no viaduto, vamos ver aí, passado no viaduto, né, aí vamos lá atravessar aqui, é por aqui, e domingão não tem muitos caras circulando, então, é bem tranquilo pedalar por aqui, não tem muitos caras circulando assim, é bem tranquilo de se pedalar e gravar, então, vamos aí, aqui é a delegacia da cidade aqui, essa aqui, ó, delegacia de polícia, tá aí, né, vamos a isso, né, vamos entrar por aqui. Aqui tem uma pracinha, ó lá, essa pracinha, e eu acho que tá um pouco largado, né, a prefeitura da cidade precisa de olhar pra essa pracinha, tá um pouco largado, aí, tem um pouco de lixo ali, mas, enfim, faz parte, e com certeza a prefeitura vai ver isso, tá lá, então, entramos por essa rua aqui, e vamos indo por aqui, meu povo, tá, estamos pedalando aí, né, isso aí, tem um barulho, uma distribuidora aí de bebida, a galera, espera aí, é, domingão é assim, domingão é assim, vamos, é isso, então, vamos ver, aqui nós estamos na rua, é, Nilo Peçanha, é o nome dessa rua, Nilo Peçanha, estamos num bairro chamado, bairro Jardim da Glória, tá, estamos indo, Nilo Peçanha, ali a Buraxaria, bom dia, bom dia, bom dia, olha só, cumprimentar, tá, e o povo brasileiro me faz sim, né, o homem aí, trabalhado hoje, sempre infeliz, aí nós vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos descendo aqui, né, e vamos, vamos pegar outra rua lá, é, vamos entrar pela rua, é, mora Lima, estamos indo, uma coisa que eu noto no Brasil, não aparece o contentor de lixo, você vê os lixos acumulados num lugarzinho com saco, aqui, o lixo, sempre nos bairros, tem um contentor, que é uma coisa bem grande, né, as pessoas jogam o lixo lá, mas pensa numa coisa aqui, enche, despeja, fica no chão, nossa, o caminhão não passa pra levar, porque é um contentor, o caminhão tem que chegar, puxar e tirar, né, mas deve ter também aí no Brasil, em algum lugar, não sei, ou talvez eu tenha visto, me esquecido, mas aqui é assim, e fica cheio de lixo, se for no mercado, gente, nossa senhora, pensa num lugar que tem um cheiro horrível, o contentor está caindo, o contentor já está podre também, porque o lixo fica ali acumulado durante muito tempo, então, enfim, é complicado, nada comparado assim com o Brasil, que ele pode ter um lixo, mas está ali, é, assim organizado, né, nossa, aqui, meu Deus, pensa numa coisa, os gatos, os cães ficam ali vandalizando tudo, os catadores de lixo também, alguns ficam tirando da lixeira pro chão, é uma coisa que só Deus na causa, só Deus, né, por aqui, não vamos entender, esse xingling aqui, é mais prático, mais rápido, caminhão, olha lá o menino também pedalando, falou, bom dia, bom dia, olha lá o menino pedalando, muito rápido ele, nossa, aí, aqui as crianças não andam nas estradas, não tem nem lugar pra ciclista, vamos virar aqui, vamos virar aqui, vamos virar aqui, viramos aqui, pronto, vamos indo, nossa senhora, olha ele, vamos entrar por esta rua aqui a seguir, né, olha o menino ali, entende da coisa, vamos entrar por esta rua, aqui, vamos virar aqui, seguindo o menino aí, viramos aqui, vamos subindo, nossa, subir é difícil, vamos subindo por aqui, aqui tem a banca do Deni, alô, Deni, bom dia, bacana, como é que tá aí, tudo legal? bacana, 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 vai tá sendo seu domingo, só alegria? só alegria, só alegria, só alegria, só alegria, sabe como é que é, né? vamos encarar, trabalhando, encarar, trabalhando, olha só, só alegria, gostei disso, show de bola, gostei disso, teu domingo é só alegria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é aos poucos, bom dia, bom dia, vamos lá, aqui tem uma pequena subida, vamos lá, nossa, o manjate não tem como engordar aí, vamos lá, isso meu pouco, em Minas tá cheio de subida, vamos lá, isso, vamos lá, estamos agora na rua, é, menos frango, bom dia, bom dia, bom dia, estamos na rua, menos frango agora, o manjate já é conhecido, gente, todo lado, rua, menos frango, se embora, sacolão ali, vem, muito bacana, supermercado aqui, mega bom, supermercado aí, mega bom, olha só, se embora, continuamos aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais frango ali assado, olha só, nossa senhora, domingo é só frango assado também, vamos lá, mais um sacolão ali, vamos lá, vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos sair dessa rua já agora, tá, vamos lá, vejam só, muito legal, muito legal, acho bem legal, mostrar a cidade do Branonte, aliás, Branonte é cidade, aí é bairro, né, meu Deus, quase caí, quase caí, bicicleta, tem uma lombada ali, tem uma lombada ali, quase caí, vamos virar aqui, caímos de novo na pracinha, né, aí vamos seguir para um outro bairro, vamos lá, está vindo um cara atrás de mim, mas devagarzinho, não chega lá, não vamos chegar lá, tá, e pessoal, estou com fome, não tomei café, estou pensando em comer uma coisa aqui, bem diferente, vamos ver, num outro bairro que eu estou indo, vamos ver se tem essa coisa diferente, para mostrar para vocês, vou experimentar pela primeira vez por aqui, vamos ver se vai dar certo, vamos a isso, vou mostrar para vocês logo, logo, eu acho que no Brasil respeitam os ciclistas, né, porque olha só, o Manete falou que tem um carro atrás dele, mas ele continuou andando, aqui acho que ia bozinar, bozinar, falar, meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui na rua, porque aqui é raro ver ciclistas, né, muito difícil de ver, sem contar que não tem lugares para andar, então as pessoas nem respeitam essa coisa de gente andando aí de bike nas ruas, nas estradas, nas ruas até pode, dos bairros que é ter abatida, né, aliás, que é areal assim, não é ter abatida, né, então agora nas estradas, nossa senhora, acho que ia ser uma tremenda confusão aqui, as estradas são muito pequenas, né, então complicado, agora no Brasil noto que as pessoas respeitam, né, as que respeitam aí, muito bom, a criança estava ali andando, andando de boa mesmo, olha isso, o bairro no Brasil é totalmente diferente, né, que é o nosso ano, sério que eu às vezes penso aqui, será que não tem lugares iguais, igual aqui, homem, porque aqui, bairro não tem nada a ver com lugar que tem estrada, essa coisa não, aqui nos bairros não tem estrada, gente, não tem mesmo, olha só, eu quero ver o que o é que o bairro não tem nada a ver com lugar que vai dormir, você falou que, parece que é uma coisa que tem aqui, a moça não tem nada a ver, olha só, meu povo, continuamos aí, vamos entrar por essa rua aqui, tá, estamos chegando lá, tomou um cafezinho da manhã, né, acho que é lá, acho que eu vou tomar, vamos ver, se tiver lá o que eu tô, o que eu tô, o que eu tô querendo mostrar pra vocês, aí vocês vão ver, vamos ver, espero que tenha lá, vamos, vamos entrar por aqui, aqui é desse jeito, olha esses matos aqui, ó, tem lugar mais limpo, tem outro lugar que não tá limpo, a região é desse jeito, mas tá tudo bem, vamos a isso, vamos continuar aqui, vamos por aqui, tem umas descidas aqui, descer devagar, bicicleta é complicada, é complicada, porque eu segurei a câmera com uma mão e segurei o guidão com uma mão, então é bem complicado pra gravar, não é fácil não, quando chega numa descida, é complicado, mas estamos indo devagar, né, devagar, vai, é, tem que ter cuidado pra não cair aqui, é, não é, tem que ter essa habilidade, gravando com uma mão e pedalando com uma mão, segurando o volante, da bica com uma mão, então não é fácil, mas estamos aí, estamos indo, vamos entrar por aqui, né, vamos descer por aqui, aqui ó, tem uma pequena descida, eu acho que não vou conseguir, senão vou ter problema, é isso aí, é, até logo, pois é, então já estamos aqui numa outra rua, vamos já chegar nesse lugar pra comprar, o que eu tô falando aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, pra ver se é bom realmente ou não, é bem parecido com o que a gente come em Moçambique no dia a dia, é, vamos ver, ali dá perto, é ali, vamos ver, eu gostei de ver no início já, vamos ver onde a gente estaciona essa bica, vamos ver onde, vamos estacionar essa bica, é ali onde, no Belo Peixe, é ali onde vende, aqui ó, no Belo Peixe, vamos estacionar essa bica em algum lugar ali na frente, tá, que aí a gente desce e vai mostrar pra vocês, aqui estamos em outra avenida, muito comércio aqui, domingão, é, muita gente fazendo compras, você pulando aqui, fazendo tantas compras aqui, olha só, é domingão, né, bem movimentado, né, sacolão ali, é, supermercado ali, vamos, vamos estacionar aqui, trancar ela aqui, tá, é isso aí, olha lá, ali é supermercado, em cima tem uma igreja, igreja pentecostal unida na fé, por cima, e aqui tem um sacolão, sacolão petrolando, sacolão dos amigos aqui, ó, tá, pois é, então, é isso aí, vamos lá, vamos lá descer, vou trancar aí a bicicleta agora. Que zamardado um dia no céu, que Jesus Cristo vai voltar, ele vai mudar nossa história, ele vai levar o povo pra morar por ele, se você quer morar no céu, entrega sua vida pra Jesus, Jesus Cristo quer mudar a sua história, ele transformou a nossa, ele vai transformar a sua vida, hein, você precisa entregar a vida pra Jesus, ele te ama, ele deu a vida por você, meu amigo, Jesus Cristo, ele entregou o único, o seu Deus, entregou o seu filho, chamado Jesus Cristo, ali na cruz, ele já está consumado, hein, a obra que Jesus fez, ele já fez por nós, Eu acho muito legal o Brasil, gente, é um povo muito cristão mesmo, tipo, é um povo que reza bastante, né, poderia falar assim, eu que sou católica, Mas, é, sempre vejo esse tipo de lugares assim, no Brasil, é muito bom, isso é muito raro, ver frequentemente um carro passando, pregando, assim, nem acho que é isso que falam aí, pregar, é muito difícil de ver, então, amém, que Deus abençoe aí o povo brasileiro, sempre orando, né, assim, é muito bom isso, não que aqui não tem, Aqui também, aqui também, tipo, as pessoas rezam demais mesmo, tem várias igrejas, e, é isso, que Deus abençoe aí todo o povo que acredita nele, né, é assim mesmo. Olha só, pois é, meus amigos, então, já comprei aqui, é, bolinho de feijão, tem um sábio que a gente chama badia, é a mesma coisa, Sério que é badia sem nada? Com aquele feijão, como é que chama aquele feijão no Brasil? Deixa aí o comentário aí, tá? É, que na Bahia, isso aqui é acarajé, aqui ele chama um bolinho de feijão, é igual badia, é, aí eu vou comer agora com pão, né, porque a gente come pão com badia, vamos ver se vai dar o mesmo sabor, vamos ver, é, vou achar aqui uma padaria, vou aqui, vamos ver, tem uma padaria aqui, vou comprar um pão só, só pra experimentar, pra ver o que que dá, e vou comprar também uma Coca-Cola, porque a gente come pão com badia e uma Coca-Cola, é, vamos saber que é assim, aí vamos ver aqui, tem uma padaria. Apesar que eu vi uma coisa, será que o feijão que faz a badia daí do Brasil é o feijão tropeiro, uma vez, parece que alguém falou que o feijão tropeiro cresce com a folha diferente, e a folha do feijão que faz a badia não é comestível, porque às vezes algumas pessoas perguntam assim, vocês comem a folha de todo o feijão, não é de todo o feijão, é, o feijão que a gente come, aliás, o feijão da badia é esse que a gente come, agora, o feijão normal, que a gente prepara em refeições aí, a folha não é comestível, sabe, mas deste feijão que faz a badia, é essa que a gente come, faz o molho da Nhangá, né, essa coisa toda, com amendoim e coco, né. É, a gente compra aqui, um pão, e a gente achou uma Coca-Cola para experimentar, vamos ver se é o mesmo sabor, né, é, pois é, vamos entrar aqui nessa padaria, só um pãozinho, né, as pessoas já aqui até sem Coca-Cola, só com água mesmo. Vamos comprar um pão, pão francês aqui, vamos saber que a gente come mais com, o pão é diferente, né, do Brasil, vamos ver se tem um pão francês aqui, tem aqui, pão francês, vamos comprar um, só, pão francês, tá, pegar aqui um, e vamos experimentar, é, pão francês, pois é, meus amigos, então, decidi sentar aqui na padaria, tô aqui, agora, senti aqui, tá, vejam só, é isso aqui, ó, olha lá. Badia mesmo, tá, moçambicano, que tiver, assistir aí, me diga, se esse aqui não é a nossa badia, tá, badia mesmo, tá vendo, né, aí eu vou abrir o pão aqui, olha lá, o pão, eu vou abrir o pão aqui, vou colocar dentro do pão, tá, e aí eu vou. Porque aqui, gente, a badia não, não, não tem, não é o acarajé que é metido as coisas dentro, ela é frita sem nada mesmo, é só o feijão temperado com alho, cebola, cheiro verde, essas coisas, fica uma delícia. Agora, não esperava ter no Brasil, ele encontrou a badia de Moçambique no Brasil, que legal. Comer com uma Coca-Cola, né, assim, a gente fazia um sabinho, com uma Coca-Cola, lá, talvez seja o que é bom. Ai, com chá também é muito bom, a gente gosta também com chá. Bora, né, aí você vai ver, aí, vamos conversar, vamos ver o que que eu mesmo vou achar disso aqui, porque é pela primeira vez eu experimentar, eu já comi esse bolinho, só que sem um pão, né, aí eu falei, não, deixa eu tentar ver, como que ele é com o pão, pra ver o que que dá. o tempero aqui também com pimenta o tempero aqui também com pimenta aqui vou abrir ele aqui não tem faca vou com a mão mesmo é com a mão é o pão com batia só que o nosso pão é diferente o pão francês, ele é mais gostoso não estou mentindo para vocês o pão com batia, vamos saber que é mais gostoso porque esse aqui é francês ele fica agressado é porque esse aí ele é um pão mais é mais fofo enquanto o pão que come a batia aqui é pão de lenha, acho que no Brasil também tem algum lugar, ele é um pão mais sem muita não chamamos miolho que tem dentro até quem prefere tirar se tiver excesso do miolho, que nem ele ali para sentir melhor as batias acho que tinha que tirar um pouco o excesso do miolho que está dentro seria a carne do pão e pôr lá as batias mas nossa, de facto com um pão de lenha é muito bom, aqui as padarias vendem mais o pão de lenha o pão francês, que é esse que vocês chamam de pão francês aí aqui para nós tudo é pão o pão francês você só encontra em pastelaria onde vende outras coisas agora o pão nas padarias nos bairros é o pão de lenha é um pão bastante bom assado, muita gente gosta e dura muito pode gostar e fica muito bom a gente coloca no pão mesmo faz isso assim nossa, o pão ficou mesmo acho que a badia é muito grande a relação aqui é muito pequena aqui é muito pequena gente nossa, pensando em uma coisa aqui eu estou comendo aqui reduziram o tamanho dois meticas, uma coisinha pequenininha assim metadinha é igual é igual essa é a diferença que está no pão está no pão o pão é diferente o nosso pão não é francês não o nosso pão também tem um pouco mais comprido assim sabe ele tem muita massa não se nem tem muita massa fica a massa colocando ele tem que ter bem diferente a diferença está no pão está no pão tem menos massa assim vejam só ele é mais fino para ficar muito pão com badia olha ali é o meu café da manhã isso daqui professores moçambicanos estudados universitários todo mundo come é tipo da província de Maputo isso aqui ó tipo da província de Maputo todo mundo come e todo mundo gosta gente pensa numa coisa aqui todo mundo gosta é trabalhador é estudante é qualquer pessoa gosta de todo mundo está muito bom está muito badia está bom demais hum ah gostei que ele encontrou aí as comidas de Moçambique vai dar para matar saudade enquanto não vê Moçambique então para não dizer que eu não comi pão com badia no Brasil estou comendo aí ó é isso aí achei bem legal lembrou aí da Teranatá mas está muito bom está igualzinho foi de boa muito bom isso então meus amigos esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado por terem assistido até aqui deixa o like compartilhe comente se inscreva a gente se vê no próximo vídeo é isso aí gente o que você achou aí do Mandjate aí mostrando seu bairro e comendo pão e badia coisa que moçambicano ama demais nossa o pão e badia é encontrado em quase todos os lugares tipo mercado, escolas, universidades tipo sempre tem um cantinho que as pessoas vendem porque sabem que terá sempre uma saída né e é muito adorado agora mesmo que eu estou gravando esse vídeo hoje eu acho que vou comer badia né muito bom as pessoas temperam aqui alho, cebola, pimenta tipo é uma coisa simples mas muito boa como pão de lenha que a gente tem aqui com certeza no Brasil deve ter Mandjate, bora procurar aí o pão de lenha porque o pão de lenha acho que ele falou um pouco erado aí ele falou que o pão é mais maçudo o pão ele é mais fino é uma coisa bem fina e comprida você come ele com tudo, é bom a gente come muito salada por exemplo aqui com salada é bom agora o pão francês com salada acho que nem dá muito certo né é um pão que combina mais com manteiga, se calhar queijo essas coisas então se tiver aí o pão francês em sua cidade deixa nos comentários no seu bairro né porque nós aqui pensamos que tudo é cidade porque nós tudo vamos a cidade à busca agora no Brasil a cidade é aí no seu próprio bairro tem tudo então deixe seu comentário se no seu bairro tem pão e badia já comeu e tem pão de lenha né que eu estava falando aqui que é um pão mais sequinho e dura muito mais tempo e é isso aí gente, aquele beijo muito grande aguardo aí nos comentários e tchau tchau gente tchau tchau meus amigos tchau